Aplausos de Gravatar E festas monumentais Os sessões de cantoria são incondicionais E a Praça 10 realiza os maiores festivais Sucesso, evento vai entre os espectadores E a nossa cidade linda, chão de morangos e flores Hoje a noite abriu as portas para os maiores cantadores Os mais famosos cantores cantam no pátio de evento E o polo da Praça 10 mostram mais puro talento Dos melhores repentistas que a arte tem no momento Eu venho com o pensamento de transmitir alegria E a nossa cidade bela, que é comumente fria Hoje a noite é capital nacional da cantoria Com apoio e parceria de prefeitura e estado A cantoria deixou de ser coisa do passado Pra conquistar seu espaço no mundo modernizado O verso é improvisado e a nossa mente é a mina Nossas estrofes ecoam por cada beco e esquina Inundando gravata com cultura nordestina A cultura nordestina aqui é bem divulgada Através dos cantadores nossa cultura é levada Pra quem dá valor a tudo e não participa de nada Um show de saia rodada do nosso não chega aos pés A gente em cima do palco, na frente ouvintes fiéis E a Praça 10 realiza um festival nota 10 Poetas tem mais de 10, eu vou ser Vila e Caetano Ser feliz é o meu plano sem um coração algóis Aqui possui um prefeito que ao vate da vez e voz Mantendo vivo uma arte que vive dentro de nós O prefeito deu a nós a grande oportunidade De apresentar um trabalho de responsabilidade Que há 35 anos faz sucesso na cidade Ainda não vai ouvir uma arte que vive dentro de nós A gente tem mais de 10, eu vou ser Vila e Caetano A gente tem mais de 10, eu vou ser Vila e Caetano